Alemão, como é que você caracteriza a vitória dessa vez diferente de domingo, quando o time saiu ganhando e perdeu, hoje saiu perdendo e ganhou? E um gol no final, que é sempre mais emocionante, qual a sua análise dessa vitória? Bom, Lúcio, como eu falei naquele jogo que a gente perdeu, e é uma análise que eu faço, a equipe se postou muito bem durante todo o jogo. Acho que o único chute que o Rio Branco deu no gol, acho que quase todo o jogo, foi o chute do primeiro gol, até porque houve um erro de marcação no meio de campo, e a bola acabou sobrando lá na entrada da área, e a bola desviou ainda, se não me engano, no Silvio, e acabou entrando para o gol. Eu acho que a equipe teve uma postura muito boa em termos de organização tática, que é o que eu bato sempre neles, porque quando a gente está organizado, a chance de a gente vencer é muito maior do que a gente desorganizado. No primeiro tempo, a gente foi um pouco lento nas bolas, principalmente a transição de bola de trás, sistema defensivo até o ataque, muita lentidão na troca de passes, e isso também dificultou um pouquinho, mas não deixamos de atacar, não deixamos de buscar o gol. E no segundo tempo, sim, a intensidade já foi muito maior, mais velocidade, inversões de bola do Silvio para o Anderson, aqui do Augusto para o Marcelinho e depois para o Elber, transição de bolas rápidas, infiltração, aproximação do meio dentro da área, coisa que aconteceu menos no primeiro tempo, o Bianchi entrando dentro da área, tanto é que ele foi premiado com o gol. Então, no meu modo de ver, como não teve tudo errado no último jogo, nesse também não teve tudo certo, teve algumas falhas, algumas situações, mas eu acho que a equipe teve uma postura muito boa, muito aguerrida, muito determinada, e a vitória, na minha opinião, foi merecida. O primeiro tempo sofreu muito no ataque, principalmente nas tarefas entre o Marcinho e o Marcelinho, o Anderson um pouco nervoso também, queria que você comentasse com relação a isso, depois do segundo tempo acabou tendo mudanças. É natural, porque o Anderson no primeiro tempo estava querendo resolver o jogo sozinho, né, então todas as bolas que ele pegava, seja atrás do meio de campo, seja na frente do meio de campo, ele estava querendo resolver o jogo sozinho, e ninguém resolve o jogo sozinho, você tem que trabalhar o coletivo sempre. A partir do momento que teve o intervalo, que eu falei para ele jogar em equipe, jogar com todo mundo, esperar o momento do drible, né, e com isso ele também cresceu. Por outro lado, o Marcinho e o Marcelinho tentando jogar muito aberto, né, muito na beirada, então diminuiu o espaço de infiltração deles. Com a entrada do Bianchi, isso se corrigiu um pouquinho, porque o Bianchi jogou mais centralizado, não caiu muito para as beiradas do campo, e onde deu espaço primeiro para o Elbe, para o Anderson, depois para o Luquinha também, né, e sempre que a bola estava na área, ele estava com presença de área, então acho que esses fatores aí foram importantes para a gente mudar a história do jogo, e para a nossa felicidade, hoje sai com a vitória. Alemão, até em questão das substituições, né, que chamou a atenção com a entrada do Luquinha, que realmente ele deu uma dinâmica de jogo londrina, mexeu bem no meio de campo, né, e criou o principal jogado, encarou os jogadores do Urbano, partido para cima, causa uma dúvida para você, para o jogo de sábado também, e com a entrada desses meninos que estão conseguindo, conquistando o espaço dentro do time. Gente, a linha de raciocínio é a mesma, o Lucas entrou muito bem, como o Bianchi entrou bem, né, como o Milder entrou bem no jogo, quando a gente ganha até fica mais fácil para a gente analisar essas situações, né, a linha de raciocínio é a mesma, nós temos jogadores de posição e eu tento sempre ser leal com eles e dar oportunidade para eles, e cada um vai ganhando seu espaço, né, já estamos indo para, fechamos a quarta rodada do campeonato, eu considero o jogo de Novo Horizonte contra o Novo Horizontino com o jogo, então nós fizemos cinco jogos importantes nesse período, a equipe criou uma identidade, está criando uma identidade, uma postura de jogo, isso é muito importante, os jogadores estão crescendo, né, toda a equipe foi muito bem, mas vamos falar aqui de novo, o Silvio, uma baita de uma partida, um jogador que vinha há muito tempo sem jogar, um líder, um cara positivo, né, que está dentro da nossa equipe, o Germano com equilíbrio, foi muito feliz, né, a coisa não estava boa, ele bateu o pênalti no meio, foi inteligente, usou a experiência que ele tem, né, para isso, então assim, de uma forma geral, eu estou muito satisfeito com todos os jogadores, com todo o nosso elenco, e cada um vai buscando seu espaço, de acordo com aquelas oportunidades que eles estão tendo, e a gente vai tentar sempre, você pode ter certeza, colocar em campo a melhor equipe, né, a equipe que tem mais capacidade, ou, no caso que eu fiz com o Marcones, que é um descanso para o Marcones, que nesse sábado não vão estar descansando o Silvio, né, até pelo ritmo de jogo que eles têm, como eu já falei, mas a equipe, nós somos um todo, todo o elenco ganhou, todos os jogadores...